O que veio fazer aqui Quem diria que um dia os papéis iam se inverter E não toque mais no nome dele, não tem nada a ver Suas coisas já deixem lá fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ele tem que não tem em você Então senta, escuta calado e vê se não chora Ele quis o amor que um dia você jogou fora Foi ele quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ele quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ele quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ele quem chocou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ele me aceitou do jeito que eu sou E é com ele que eu sou Quem diria que um dia os papéis iam se inverter E não toque mais no nome dele, não tem nada a ver Suas coisas já deixem lá fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ele tem que não tem em você Então senta, escuta calado e vê se não chora Foi ele quem me aceitou do jeito que eu sou Foi ele quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ele quem me aceitou do jeito que eu sou Foi ele quem me aceitou do jeito que eu sou Foi ele quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ele quem chocou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ele me aceitou do jeito que eu sou E é com ele que eu estou É com ele que eu estou Amor